O conhecimento que ele senta a matchup é tão grande, que eu vou dar um exemplo. O Nepo joga contra mim. Aí eu vou e jogo uma carta de druida na mesa no turno 1. Essa primeira carta, pro Nepo, que já é uma pessoa experiente naquele top 8, ele já sabe qual baralho na hora. Ele bate o olho na primeira carta que caiu no campo e fala, ok, esse baralho pra esses meninos não é surpresa. Ele sabe o que vai vir no turno 2, ele sabe o que vai vir no turno 3, ele sabe. Então, começa a ser decidido mais na estratégia, e aí onde a sorte influencia um pouquinho. Então, tipo assim, dessa parte pra frente, costuma se considerar já como possíveis campeões, entendeu? É, então você pode realmente dizer que, tipo, chegou no top 8, acabou o torneio, entre aspas. É assim, você já... E daí pra frente é coisa de premiação e tal. Lógico que, tipo, a habilidade do jogador vai influenciar de qualquer jeito, como sempre, mas chegando no top 8 já pode se considerar o vencedor. É um resultado satisfatório, entendeu? Se você chegar no top 8 de um torneio, você já se considera assim, poxa, se eu consegui fazer esse resultado... Mas é por uma questão também de probabilidade. A gente fala assim, ah, mas não preciso de ganhar. Não é isso. É porque se você fizer vários top 8, com certeza, eventualmente, você vai ganhar. É pura matemática, entendeu? Eu fiz 10 top 8, 2, 3 você acaba ganhando. E tá na tela aí a nossa primeira partida. Olha aí, ó, o VCT contra a Secline, então, na primeira rodada. Temos aí o VCT, 22 anos, carta favorita Alex Traza, e ele tá com 3 pontos no ranking do Mundial. E o Secline, ele também, 21 anos de idade. A carta favorita dele é o Azure Drake, que é o Drácula Azul. E ele tá com 3 pontos no ranking do Mundial também. É, só pra confirmar, eu não tenho certeza se essa pontuação é a do Mundial ou a pontuação da... Deve ser do... Da, porque eu acho que o VCT, ele tá com um pouco mais de 3 pontos na... Eu não tenho certeza, não é? Só uma confirmação. É possível que a nossa produção, a qualquer momento... Enquanto isso, a gente vai ver aí que o VCT tá abrindo de Druida, Mago e Guerreiro, enquanto o Secline, ele tá de Druida, Guerreiro e Caçador. Então, o VCT escolheu Mago, o Secline escolheu o Guerreiro, só que... Quer dizer, o Caçador. Mas dá pra ver, Mardu, que o Druida e o Guerreiro, marcando presença aí... Já continua. É, o Druida, o Druida... Novamente. O Druida não é mistério pra ninguém. É a classe mais consistente em campeonato, desde sempre. E, olha só, a gente já começa a ver algumas cartas interessantes. E isso é reflexo do estado do meta atual. Um Kodo, por exemplo, ela já é uma carta que não é... Na verdade, ela é uma sideboard do... Do sideboard... Sempre foi uma carta que, tipo... Ela tava ali nas beirinhas dos decks, quando precisasse entrar, ela entrava. Exatamente. Tem muito... Tem carta com dois de ataque, por exemplo, ela resolveria uma... A campeã do Brado, não é? Por exemplo. A capitã do Brado. Inclusive, na verdade, essa carta aí tem alguns alvos, né? Mas é só bem ruins, na real, né? Os alvos do... Tem a colita da dor também, que é muito bom. Você nega a compra de carta do oponente. É, tipo, um dos melhores alvos pro Kodo matar. E tá ali na mão, a colita da dor. Tá na mão dele. É, mas ele vai entrar muito antes do... Inclusive, o Kodo nem tá mais na mão. Aparentemente, a gente já vê que é um Druida rápido. Já tá com dois fugidos selvagens na mão. Verdade. É uma... Retalhador também. E é um guerreiro controle tradicional, ok? Pesadão, que a gente já viu uma Isera. Então, a gente sabe que o baralho do Montinho não tem a Isera. Aí, rola um... É importante a gente falar sobre as bad matchups. Num passado não muito distante, tinha 70% de winrate. Ou seja, 70% de vitória. O Druida rápido, porque o guerreiro, ele não costuma resolver as ameaças logo no começo. E você tem pouca mecânica de provocar no baralho. Você só tem o Arrotalodo. Mas a mão do Druida veio, assim, bem... né? Olha só como é que já tá a mão dele. Ah, se bem que dois retalhadores entrando aí agora vão dar uma presença da mesa bem legal, Marduk. E logo em seguida a gente tem dois Druidas da Garra também. Que possivelmente entram com investida. É, provavelmente. E agora, putz, a mão do VCT é aquele guerreiro super tradicional que ganha, assim... Isera é uma carta super lenta. Depois que ela entra em jogo, tem que ficar esperando comprar os sonhos, os sonhos. Então, se continuar um pouco lenta essa mão, o Druida vai dar um pouquinho de trabalho ali pro VCT. Nossa. Cara, vai ter que tirar. Vamos ver o que vai vir. Com certeza. Pelo menos ali a... A Duma Escudeira ainda fica viva e ele tá com quatro de armadura. Ou seja, se vir uma escudada, vai dar pra fazer uma curva bem bacana ali. Criaturas resilientes que criam outras criaturas, por exemplo, igual o Retrado Guiado, elas são essenciais pro Druida rápido. Porque lá pro turno 8, 7, 8, quando você tá chegando perto do combo, o que ele quer é que criaturas fiquem na mesa mesmo. Nossa, um custo 2 muito bom que veio agora. Uma das melhores criaturas que pode vir do Retalhador Guiado. A outra também seria o Milhouse, né? Que é 4x4. Então é um absurdo. Você perde uma 4x3 e ganha uma 4x4. É muito forte. Por incrível que pareça, ele vai resolver a mesa de um jeito bem bom, assim, que é você poder dar... Eu acredito que ele vai falar... Ah, não, falta um de... Se ele tivesse... Eu achei que ele fosse voltar na play com 6 manos, ele não voltou. Que ele poderia dar patada passiva e limpar tudo. Sim, patada passiva ia ser incrível. Mas acho que ele só vai passar aí o turno agora. Acho que ele não precisa atacar com 2x2 agora. Não sei se ele não ataca. Ficaria 3x3 e aí depois o quê? Porque ele precisa bater de qualquer forma. A não ser que... O único motivo pra ele não bater com 2x2, com o mini robô blindado, é tipo assim... Como que eu pretendo remover no próximo turno, entendeu? Sim. Ele analisou e falou, não, ou eu vou dar uma patada, ou eu não quero que ele troque o 4x6 de alguma forma, como por exemplo um capataz cruel com alguma coisa. Verdade, dessa forma eu achei que acabou sendo melhor mesmo, porque se ele der a patada ali agora, a gosminha 1x2 vai acabar morrendo pro 2x2. Mas, como a gente venceu a executar, agora ele consegue tirar o 2x2 e ficar de boa ali ainda. É, ele volta agora de cabum, vai começar a ficar bem complicado pro... Uma carta que seria bom pro sacline agora era o caçador profissional. Ele vai ter que fazer o taurissão, eu não vejo um... Eu não vejo por que não fazer o taurissão com essa mão. Ele pode até negar duas compras de carta, porque a gente sabe que não tem um caçador na mão, ele pode estar pensando em dar a patada. Assim, é uma jogada safe, entendeu? Mas eu, é segura. Ah caramba, eu acho que eu não teria perdido essa oportunidade de... Sim, você tem que desenvolver a mesa. É porque... E não tinha dano pra matar ali o imperador. O que eu acho que ele poderia fazer ali na mão dele? Não, mas eu acho que a preocupação maior do sacline é negar, tá vendo? Olha aí, ó. Mas é, o cabum, dificilmente também... Eu acho que o que o sacline podia ter pensado é que, poxa, curva sete, dificilmente ele vai deixar de fazer o cabum se ele tiver pra fazer qualquer outra coisa, entendeu? Sim, agora então. Agora o sacline, ele vai precisar ir tentar dar uma corrida atrás ali, né? A presença da mesa dele tá bem fraca ali contra o cabum, né? E agora vai começar a entrar mais criatura e mais criatura. Tem a rota lodo, tem a dama escudeira, tem o retalhador guiado. Sim, a gente sabe que o Drude tem dificuldade de lidar com criaturas grandes. Uma coisa que é interessante, o pessoal que tá assistindo a gente, é saber, é sempre que você tiver uma curva muito perigosa igual essa, que era o cabum, ah, mas ele não sabia se tinha o cabum na mão do VCT ou não. A questão não é essa, galera. Ter jogado o Tauriçã, mesmo tendo alguma coisa na mesa, ele não vai simplesmente fazer um cabum e permitir que o Lula Caio ficasse na mesa, entendeu? Mais um turno. Poxa, eu preciso resolver o Tauriçã. Quando eu paro pra resolver o Tauriçã, eu deixo de fazer alguma coisa. Exatamente. É muito importante ficar ligado nessas curvas chaves. Ah, poxa, eu não quero que ele use o Anciente da Tradição pra se curar nesse turno. Eu não quero que ele use o Cabum nesse turno. Aí você coloca uma criatura pra ele... Que ele precisa resolver, entendeu? É muito, muito importante no Hattestone você calcular o turno seguinte dessa forma. Inclusive, uma grande diferença dos jogadores não lendários pros lendários é esse pequeno momento que o cara, ao invés de simplesmente jogar a carta que tá no custo na mão dele, pensar o que ele pode fazer de pior comigo no turno seguinte. Ficou bem difícil agora pro Sackline. Bem difícil. É, com essa presença de mesa, cara. Você tem uma criatura 7x7, uma 5x5. E ainda tem mais por vir. Você tem Isera vindo no próximo turno, Marduk. Que, tipo, não tem como resolver. E Isera é a pior criatura que o Druida tem pra resolver. Olha o tanto que teria atrasado a partida. Se ele joga o Tauriçã, ele reduz os custos de algumas cartas. Sim, sim. Ele ia ter que usar algum tipo de... Ou que ele fizesse o Cabum e o Tauriçã ficasse na mesa mais um turno, entendeu? Ele teria o 5x5 pra poder responder e com os custos menores ele poderia... E olha o turno em que ele vai ter que fazer o Tauriçã. E a situação. Olha que mesa muito mais... É, e agora o Tauriçã simplesmente morre pra uma dama escudeira que já deu armadura. Vamos fazer as contas aqui, porque ele tem 5x7 mais o Capataz 14. Esse Repugnase aí também. Não, ele não tem detalhe. Acho que Isera entra agora, a Repugnase entra no próximo turno pra finalizar e, tipo, CGG. Não sei, hein? Eu gosto do Repugnase. Repugnase e Retalhador pra travar ele, porque ele não tem... Se eu não tenho o Lacaio na mesa, como que eu vou resolver a mesa sem o Lacaio? Não, Repugnase e Retalhador realmente não é muito bom mesmo. Eu não gosto disso. Porque você tem duas criaturas, tá? Só dando um exemplo. Se você quiser combar agora, por exemplo, você consegue limpar a mesa e fica só Isera, entendeu? Um exemplo. Aham. Do outro jeito, ele ia fazer o quê com o 5x5 dele, entendeu? Verdade. Eu acho que era um letal muito mais garantido fazer o Repugnase com o Retalhador guiado. Mas a gente já viu um baita de um pesadelo na mão dele ali. Ele acho que vai dar duas ilhas de um? É isso mesmo? Não, ele vai dar uma ilha de três e deve provocar pra segurar, ok. Tá, ali segura algumas criaturas. O 5x5 ainda passa. Mas vamos ver se ele não tem letal. Tá longe ainda de letal, porque seria 5, 6, 7. Seria 11 ali com a Isera. Pode gastar um pesadelo nela pra poder limpar a mesa, tirar ela da frente e depois faz o... Ele pode fazer Repugnase com o Retalhador e pronto. Repugnase, Retalhador... Não, acho que ele vai usar o Retalhador ou o Retalhador. É só pra ter garantia de dano que se tirar a criatura ainda vai ter. Não tem condições de... Não há mais o que fazer. Essa primeira partida vai ficando para o VCT. Lembrando que quem tá assistindo, quem tá nos acompanhando pela primeira vez, esse formato que nós estamos vendo no campeonato, galera, é o modo conquista, ok? Ali, pra quem não sabe, ele fez essa jogada porque tinha a chance de vir o agoreiro, não é? O agoreiro. Por isso que é sempre importante. Inclusive, era aí um motivo pra não jogar o Retalhador e sim uma rota luta. Sim, mas a chance é realmente muito, muito baixa. É uma criatura de uma escolha gigantesca. Deve ser 0,6, alguma coisa assim, uns 2%, sei lá. Mas essa primeira partida fica pra ele. Lembrando que é o modo conquista, não é, né, pô? Então a gente não... Quando o jogador ganha com o baralho, ele não pode mais jogar com ele porque ele precisa ganhar uma vez com cada um dos decks, ok? Com cada um dos baralhos. Então, no caso do VCT, ele escolheu guerreiro, druida e mago, ok? Então, por exemplo, ele ganhou com o guerreiro. Ele não pode mais usar o guerreiro. Ele precisa ganhar uma partida com cada um. Isso volta naquilo que nós acabamos de comentar, que é o jogo agora, depois de ter entrado no modo conquista, que eu ainda acho que a Blizzard vai pensar um pouquinho em cima dele e a gente talvez veja ainda uma outra mudancinha sutil daqui pra frente que deixa ele mais estratégico. Mas do jeito que já tá, eu me arrisco a dizer, pessoal, que 50% da partida é a escolha dos 3 decks e com qual você começa e com qual você termina. Com certeza. Isso é importantíssimo. E a gente já comentou isso também nos últimos dias, que tipo, o baralho...